Talvez, assim. Tenho aqui um livro que saiu recentemente, editado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, pelo Serviço de Educação em Bolsas. Esse é o autor Emílio Salgueiro, um médico português, psiquiatra, um psicanalista até, bastante conhecido, que neste livro nos dá o resultado da sua investigação sobre um português importante do século XVIII, do século das luzes. O livro intitula-se Jacó Rodrigues Pereira e, sob o título do livro, diz-nos logo quem é Jacó Rodrigues de Pereira, que, aliás, aparece retratado aqui na capa. Um homem de bem, judeu português do século XVIII, primeiro reivindicador de crianças surdas e mudas em França. Vê-se, lendo para este livro, muito bem feito, que tem aqui árvores genealógicas, tem aqui várias imagens, algumas coloridas. Vê-se por este livro, muito bem apresentado, que o autor se documentou ao longo de muito tempo sobre tudo o que havia a saber, tudo o que é possível saber sobre este Jacó Rodrigues Pereira, sobre este judeu. Ele ficou famoso, Jacó Rodrigues Pereira, logo o nome Jacó diz que é judeu, mas ficou famoso porque foi um dos primeiros, um dos primeiros, em todo o mundo, não é apenas em Portugal, uma das primeiras pessoas a identificar, digamos, o mal dos surdos mudos. Até essa época, estamos no século XVIII, pensava-se que os surdos mudos ou eram por alguma incapacidade mental, que havia uma doença mental. Ele diz, não, senhor, o cérebro deles é perfeito, o que se passa é uma dificuldade de comunicação. E ele resolve esse problema criando uma das primeiras formas de linguagem gestual, atribuindo a cada letra um sinal. Hoje vemos na televisão, por vezes, num quadradinho, a linguagem gestual, e ele é um dos primeiros criadores dessa linguagem gestual. Jacó Rodrigues Pereira escreveu em Paris observações em francês, observações sobre os surdos mudos, e mais tarde fundou uma casa em Portugal, que hoje está integrada na Casa Pia, para a reeducação dos surdos mudos. Um grande livro sobre um grande homem. e Ali